Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo, um vídeo um pouquinho diferente hoje, né? Que estou gravando à noite e fazendo aí uma chica doida para substituir a janta. É uma coisa aí muito, talvez calórica, mas muito saborosa, né? Vale a pena aí quebrar a regra de vez em quando, fazer uma coisinha aí bem gostosa para a janta, né? E vamos estar fazendo aí passo a passo, ensinando passo a passo, muito fácil, muito gostosa e rápido para fazer, um preparo muito rápido. Então vamos para o vídeo. Tenho aqui três espigas de milho cortadas já, né? Que eu vou bater no liquidificador. Tenho aqui mais ou menos 200 gramas de mussarela picadinha. Eu piquei assim porque estava fatiada. Se você tiver ralada é melhor. Cheiro verde, linguiça calabresa picadinha, banha de porco, água para bater o milho, né? Eu vou bater no liquidificador agora. Olha só a manteiga aqui, eu mesma frito, gente. Eu mesma preparo tudo. Pensa, tanto que é gostosa essa manteiga. Então vamos lá, vou colocar no liquidificador agora e bater. Voltamos em seguida. Então pessoal, agora vamos bater o milho. Se você ver necessidade de pôr mais água, pode pôr. Pessoal, eu coloquei a calabresa aqui para fritar. Eu não coloquei nada de gordura, porque ela já é gordurosa, né? Então tá aí, fritando. Enquanto isso, aqui também, nessa panela, estou esquentando a manteiga. A quantidade aí é de acordo com o tanto de milho que você tem, tá? A quantidade de milho. Esse alho, aqui eu tô usando dois dentes, mas isso é muito particular, né? Cada pessoa tem aí um jeito de gostar. Faz o seu temperinho no seu jeito. Olha só que delícia. Agora eu vou colocar a massa do milho. E mexer até ela cozinhar. E mexer até ela cozinhar. Gente, eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar para dar uma adocicada na massa Mas isso aí também é a seu gosto Nossa massa já está quase cozida Fica bem amarelinha, olha só Gente, só essa massa aqui já é muito bom Agora você imagina com mozzarela e linguiça calabrida Lembrando que você pode variar aí também o seu recheio, tá? Você pode usar a criatividade, usar linguiça de porco, fritinha Pode usar bacon, carne moída, frango desfiado O que você interessar aí, né? Olha só, que delícia Já está prontinho Agora é só montar o nosso prato A calabresa já está aqui fritinha também Olha só Agora é só montar Gente, então vamos montar, né? Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Fazer isso aqui na janta, eu vou te falar, é uma perdição Gente, vocês estão vendo uns mosquitinhos aí caindo da luz, viu? Aqui na roça, você sabe, né? Olha só E aí, gostou? Se você tiver gostado, deixa seu like, se inscreva no nosso canal Comenta aí, né? Pra gente saber se você tá acompanhando nossos vídeos, se você está gostando Então, tchau E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau